Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gui e estamos de volta com mais um vídeo e hoje pessoal trazendo mais uma dica de jogos leves para vocês aqui dessa vez estou trazendo um game FPS que é muito conhecido digamos que ele é o pai de Counter Strike 1.6 ele é o pai de Cry of Fear, ele é o pai de Left 4 Dead e de todas as variações e de suas evoluções na sua engine e sim, estamos falando aqui do game Half-Life um game desenvolvido pela Valve, distribuído pela Steam e lançado no ano de 1998 eu queria falar algumas coisinhas aqui sobre a história mas como eu estou zerando o game e estou ainda entendendo praticamente é um tanto confuso para mim, então eu vou deixar isso por conta de vocês uma das coisas que eu posso falar aqui é que você é um cientista chamado Gordon Freeman e ele foi enviado a uma instalação em um deserto, um deserto Black Mesa que seria a instalação Black Mesa no caso que pelo que eu me entendi seria mais ou menos uma área 51 um centro de pesquisas e tudo mais e depois que você chega nessas instalações começam a acontecer coisas anormais que digamos não vemos todos os dias e bem, e por aí fica por conta de vocês, certo? é um game extremamente leve, você não vai gastar mais do que 700 MB eu baixei o meu por 500 se você quiser comprar o game na Steam está fazendo uma boa caridade aí, uma caridade para a Steam você pode estar comprando o link que eu vou estar deixando na descrição aqui e eu estou tanto em dúvida pessoal, aproveitando esse pedacinho do vídeo para falar aqui para vocês quanto aos links que eu estou fornecendo na descrição recentemente um amigo meu falou que teve alguns problemas com o canal por conta desses links de jogos na descrição, certo? e eu também geralmente coloco esses links na descrição e tudo mais só que eu não sabia que chegaria a esse certo, digamos, ponto então possivelmente eu vou estar tirando os links na descrição eu vou estar reduzindo daqui para frente não vou estar colocando todos, vou estar colocando somente os que são freeware os que são gratuitos mesmo, que constam gratuitos e os links do game original porque senão vai apertar aqui para mim no canal é uma coisa que eu não quero, digamos, me ferrar, né? não estou a fim de perder o canal e bem, espero que vocês entendam também isso aí e espero também que vocês tenham gostado dessa dica de jogos leves de hoje aqui é um vídeo um tanto corrido, é um vídeo simples até porque eu comecei a gravar o Half-Life com vocês aqui não postei ainda, mas já comecei a gravar e eu estou preparando um tipo de detonado aqui para vocês, certo? então é isso aí, pessoal obrigado pela atenção de todos dessa vez aqui eu vou estar deixando o link na descrição, certo? e bem, obrigado pela atenção de todos valeu e fui! e aí Tchau, tchau.